E ae, Chiafãs! Esfrega em mim, esprega em mim, esprega em mim, esprega em mim, esprega esse popô que eu tô tipo o Aladdin Esfrega em mim, esprega em mim, esprega em mim, esprega esse popô que eu tô tipo o Aladdin Esfrega sem parar, teu desejo vou realizar 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 O Aladdin, o moleque no cabelo de fogo, tá ligado, né? O Aladdin O Aladdin O Aladdin O Aladdin Novinho, parta ao pataco, hoje eu tô cheio do din-din Mas se tu quer um presente, o céu ele não vai cair Vou te dar uma dica, um conselho bem facinho Só basta tu se envolver Esfregando popô em mim, esprega 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 em mim Esfrega em mim, esprega em mim, esprega em mim, esprega em mim Esfrega esse popô que eu tô tipo o Aladdin Dararam, 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 dararam Esfrega sem parar, teu desejo vou realizar Dararam, 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 dararam Esfrega sem parar, teu desejo vou realizar Dararam, 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 dararam Esfrega sem parar, teu desejo vou realizar O Aladdin O Aladdin O moleque no cabelo de fogo, tá ligado, né? O Aladdin O Aladdin Fui, 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 Fui.